Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa são 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Sejam bem-vindos à segunda emissão da RFM Português desta sexta-feira, 30 de junho. Eis alguns dos títulos que marcam a atualidade do dia. Relativa a Calmy, em Paris, depois de uma noite de confrontos e violência, após morte de jovem de 17 anos às mãos da polícia. Cerca de 900 pessoas foram detidas só na noite passada. Governo Cabo Verdeano vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que ordenou a suspensão imediata da extração de areia na praia de Fontebila, na Ilha do Fogo. Terminou hoje o Conselho Europeu, em Bruxelas. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir, no comando técnico desta emissão, Estado do Escócio Ecolites. O jornal começa agora. Fique desse lado. RFI, as Vozes do Mundo. Começamos este segundo noticiário com a atualidade francesa. A violência policial em França continua a alimentar os mutins, que há três noites desestabilizam os arredores das grandes cidades francesas, especialmente a região parisiense. Segundo o Conselheiro Municipal de Charrenton, João Martins Pereira, estes mutins já eram esperados, devido ao nível de violência policial, com a morte do jovem Nael, de 17 anos, a não ter qualquer justificação. Ouçamos as suas palavras. Quem diz hoje que fica surpreendido por a reação é que era cego, porque é um tema que já se fala há muitos anos. Falou-se, por exemplo, já em 2005, quando morreram Zied e Bonat, no norte de Paris, e que houve aquelas manifestações enormes na altura do Sarkozy, quando era ministro do Interior. Mas é verdade que nestes últimos anos houve uma acumulação de casos e já se falava muito da irra contra o sistema, porque a ideia não é dizer que todos os polícias são maus ou querem matar a toda a gente. Não é assim, é por isso que fazem muito bem o seu trabalho. Mas é um problema sistemático de formação também da polícia, que não sabe reagir, que não tem tempo, não tem dinheiro para formar-se como deve ser. E, no outro lado, uma estratégia de mantimento da ordem que não é adaptada. E no caso em concreto do assassinato desta semana, é uma reação que não tem nenhuma justificação. As palavras de João Martins Pereira, conselheiro municipal de Charrenton, entrevistado por Catarina Falcão. Seguimos agora para Bruxelas. No segundo e último dia da Cimeira do Conselho Europeu, os 27 reiteram o apoio à Ucrânia em termos de segurança, tendo igualmente refletido sobre o mecanismo de apoio financeiro. Já sobre o outro grande pelouro do encontro, à procura de um consenso sobre a sua política migratória, os líderes europeus não conseguiram avançar. Liliana Henriques. Continua em cima da mesa um acordo preliminar assinado a 8 de junho no Luxemburgo, estabelecendo que cada Estado-membro tenha a obrigação de acolher determinado número de migrantes ou refugiados por ano, ou então pagar 20 mil euros por cada estrangeiro não recolocado. Nem a Hungria, nem a Polónia concordam com este projeto de acordo. Ambos os países, que já no passado recusaram o princípio do estabelecimento de cotas para o acolhimento de estrangeiros na Europa, reclamam que as decisões sobre este dossier sejam tomadas por unanimidade. Quanto ao outro prato forte desta cimeira, a Ucrânia, há mais consenso. Os 27 declararam que iriam assumir compromissos de longo prazo para reforçar a segurança desse país. O chefe do governo belga confirmou, por outro lado, que tem havido uma reflexão sobre uma forma de desbloquear 3 mil milhões de euros por ano em proveito da Ucrânia através de uma taxa sobre os juros gerados pelos 200 mil milhões de euros de bens russos bloqueados dentro da União Europeia. Esta manhã, uma dezena de países, entre os quais a França e Portugal, também refletiram sobre reformas a serem equacionadas para integrar a Ucrânia na União Europeia. Um pedido reiterado em múltiplas ocasiões por Vladimir Zelensky. Praia 99.3 FM Passamos agora para a atualidade africana. O governo de Cabo Verde vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que ordenou a suspensão imediata da extração de areia na praia de Fontebila, na Ilha do Fogo. Mais informações com Odair Santos. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, explicou em conferência de imprensa que para permitir que as Ilhas do Fogo e Brava não fiquem sem acesso à areia para construção civil, mas também para impedir a exploração clandestina da areia em vários sítios, com impacto muito mais negativo para o ambiente. O governo vai pedir embargo ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que mandou suspender imediatamente a extração de areia na praia de Fontebila, na Ilha do Fogo. De acordo com a lei, temos 10 dias a contar do dia seguinte da notificação do Acórdão. E nós vamos, neste prazo estipulado pela lei, apresentar o pedido de embargo. O ministro da Agricultura e Ambiente garantiu ainda que a exploração temporária da extração de areia na praia de Fontebila, na Ilha do Fogo, ponderou as medidas e os impactos ambientais. Autorizamos a exploração de areia num sítio que representa 0,4% daquilo que é o areal. Temos medidas mitigatórias que permitem que nem um ninho sequer de tartaruga seja danificado porque há esta atividade. Temos estatísticas que demonstram que mesmo nos anos em que nós tomamos decisões desta natureza, portanto, autorização temporária de exploração de areia num período de desova, nós temos registro de que, inclusive, verificamos aumento da desova de tartaruga e que, portanto, este que é o argumentário maior, do nosso ponto de vista, não se põe. O que nós dizemos é que não existe exploração de recursos naturais sem impacto. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos. Em Angola, a fraca fiscalização da Marinha de Guerra na costa marítima coloca em risco os recursos marinhos, admite Altino Carlos José Santos, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Este responsável quer um cerco apertado das atividades ilegais nas águas do país, sobretudo as das pescas não declaradas, mas pormenores com Francisco Paulo. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Aulanas, Altino Carlos José dos Santos, diz estar preocupado com a pesca ilegal e apela a maior fiscalização da Marinha de Guerra para travar a prática que, a seu ver, já constitui uma ameaça para a economia do país. Altino Carlos José dos Santos, que discursava na abertura das jornadas alusivas do 67º aniversário da Marinha de Guerra, que se assinala desde julho, reconhece que as atividades ilegais a montes no mar, com destaque para a pesca não declarada, fragilizam a costa marítima angolana. A pesca, atividade humana quase tão antiga quanto a humanidade, pela importância que desempenha na alimentação humana e fonte incontornada de proteína animal, é um grande desafio para o nosso país, pois que, sem uma fiscalização permanente e incisiva, poderemos vir a sentir escassez deste tão precioso produto e menos ingressos para a nossa economia. A pesca ilegal não declarada e não regulamentada constitui uma séria ameaça para a nossa soberania económica e para a população, pelo que deve ser uma preocupação. Francisco Paulo Luanda Ervi. Passamos agora para Moçambique, o presidente da Renamo exige do governo a afixação das pensões dos seus antigos guerrilheiros, abrangidos pelo processo de desmobilização, desarmamento e reintegração. Ossuf Maumad defende que o processo ainda não está concluído. Mais promenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa. Para o presidente da Renamo, o governo deve ser sério no cumprimento do acordo do que do encerramento da última base do partido na Serra da Grongosa e a conclusão da fase de desmilitarização e desmobilização do processo DDR. O processo DDR não terminou com a desmobilização dos últimos compadentes, simbolizada pela entrega da última arma. Reiteramos que é necessário que o governo cumpra com a sua parte de avançar com a afixação das pensões dos compadentes. Ossuf Maumad desmenta o que foi avançado pelo chefe de Estado há dias que não houve consensos entre o governo e a Renamo para a não realização das primeiras eleições estritais em 2024. Não houve nenhum consenso entre a Renamo e o governo na violação da nossa Constituição da República. O presidente da Renamo, o Suf Maumad, participou na última noite no concerto pela paz que ocorreu na Fortaleza, na capital moçabicana, onde subiram ao palco 40 músicos de Maputo para a RFI, ou RFI, Lisboa. Tempo ainda para mais alguma da atualidade. A pedido das autoridades militares do Mali, o Conselho de Segurança da ONU pôs termo à missão dos capacetes azuis no país, palco de ataques violentos de grupos jihadistas. É o ponto final deste bloco informativo.